Alessandra Souris Revisor Este é para os meus filhos. . 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 O João, quem é que é o Joaquim? Eu sou o João, ele é o Joaquim. Somos o João e o Joaquim, às vezes somos o Joaquim e o João, depende um bocado dos dias. Depende de quem é a Rajogui. Exato. Onde é que vem vocês? Lisboa, os dois. Presumo que tenham formação, obviamente, instrumental, não é? Sim, sim, sim. Clássico, conservatório. Clássico, não é? Eu acho que é muito corajoso da vossa parte de fazerem isto, é um momento de entretenimento puro. Gosto muito desse lado. Há duas outras coisas que eu não gosto tanto, sob o ponto de vista desta construção do espetáculo só para o público. Mas pronto, é uma opinião pessoal. Não sei o que é que achou o Manoel. JJ! Está tudo dito o JJ, pá! Não é? JJ, pá, JJ é uma equipe ganhadora. JJ! Está revivido! Eu achei interessantíssimo aquilo que vocês fizeram. Funcionou muito bem. Estão-te parabéns, bem-vindos. Eu adoro ver grandes músicos. Obrigado. Nós gostaramos. Obrigado. Eu... Eu fui completamente entretida, completamente levada, estava completamente colada. Obrigada, foi muito bom. Obrigado, nós. Eu estou absolutamente confusa. É possível categorizar isto, o que vocês fizeram aqui? Isto é o quê? É comédia? É música com comédia? É o número que vocês inventaram em casa enquanto estavam a treinar para um exame? De repente, aconteceu e dissemos, olha, curto, fixe, bora levar isto ao Got Talent. Ou isto é uma coisa que vocês já fizeram antes? Sim, nós começámos no clássico, no conservatório. Depois interessámos-nos por rock. E entretanto, os patinhos, pronto, ficou... Como nós sabíamos que ia mexer dos últimos hoje, era mais para a malta ir para a cama, também dormi. Ah! Portanto, vocês decidiram isso à bocada. Decidiram ou foi? Pois, bem-me parecia. Acho que há aqui uma coisa muito especial que vocês têm os dois, se vocês quiserem pensar nisto mesmo a sério e tornar isto um número, com princípio, meio e fim, com músicas que vocês pensaram com o tempo, tocaram com o tempo, arranjaram brincadeiras lá no meio com o tempo, acho que pode ser uma coisa muito, muito incrível. Eu gostei muito de vos ver, diverti-me muito, mas sinto que há aqui uma coisa muito, muito maior do que aconteceu aqui hoje. Eu gostava de votar que sim, para vocês passarem, mas com este desafio de trazerem aqui alguma coisa um bocadinho mais sólida, também para trazerem os vossos créditos, são corajosos e, portanto, é isso que eu espero de vocês, com um sim. Epá, há aqui uma comédia muito gira, por mim é um sim, mas vá lá, bora lá, fazer uma coisa muita louca. O meu voto também é sim. Epá, o meu voto é sim, parabéns. Obrigada. Obrigada. O Joel e o Joaquim foram os íntimos a subir ao...